Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, quinta-feira, estamos na Semana Santa. Hoje, bênção para crescer no serviço aos irmãos. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje o meu abraço com muito carinho vai para o povo da cidade de Guarapuava, no Paraná. Deus abençoe vocês aí de Guarapuava, que rezam comigo, que recebem as bênçãos, que acompanham a nossa evangelização pelas redes sociais. Que alegria, hein? Um grande abraço para vocês de Guarapuava e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João 13, de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-as com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, Tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais um ano em que celebramos o Tríduo Pascal. Começando hoje pela Missa Vespertina da Ceia do Senhor, onde nós viveremos três grandes realidades. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. Nós, padres, nesta noite, renovamos a nossa missão, o nosso sacerdócio. Depomos a casula sobre o altar, vestimos o avental e nos ajoelhamos para lavar os pés dos irmãos e irmãs da comunidade. É sempre um momento muito emocionante, muito marcante na vida do sacerdote, esse momento. O lava-pés relembra ao sacerdote a sua missão, servir, servir por amor, entregar a sua vida como uma doação a Deus através do serviço aos irmãos. Mas o lava-pés não é algo somente exclusivo dos sacerdotes. A lição do lava-pés é para todos os que querem verdadeiramente ser discípulos de Jesus. E hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre essa realidade do servir ao próximo, como Jesus nos ordena no Evangelho de hoje. O mundo tem ensinado as pessoas a buscarem ser servidas. É o mundo do consumismo, é o mundo do conforto fácil, da lei do menor esforço, é o mundo onde as pessoas precisam se matar, se matar de tanto trabalhar, cada vez mais, e para quê? Para terem dinheiro para poder comprar serviços, bens, para poder serem servidas. Tudo se paga, tudo se compra. E para tudo se precisa de dinheiro, de muito dinheiro. E aí, tendo dinheiro, eu serei servido. Essa é a mentalidade. Por exemplo, algumas décadas atrás, na família, como é que as coisas funcionavam? Os próprios pais faziam muitas coisas pelos seus filhos. E assim, os pais serviam aos filhos de alguma forma. Os filhos aprendiam também com os pais a servirem. De uns tempos para cá, tudo mudou. E aí, como é que funciona hoje? Os pais precisam trabalhar, trabalhar, trabalhar para pagarem pessoas para fazerem coisas para os seus filhos. para servirem os seus filhos. Isso vai criando na mente dos filhos essa ideia do querer sempre ser servido. O tempo todo. Precisou disso? Precisou daquilo? Ah, passa o cartão. Ah, faz um pix. Como se tudo fosse muito fácil, muito simples. Não é verdade que muitas vezes é assim que funciona em muitas famílias? Ah, pai, é simples. Dá o cartão aí. Passa o cartão. só que muitas vezes eles não têm ideia do que é ter lutado, do que é ter batalhado para conseguir. Para que aquele cartão funcione quando a gente passe ele. Eles acham que é um passe de mágica. Ah, passa o cartão. E vai criando uma geração de pessoas que só querem ser servidas. E geralmente são pessoas imaturas, sem consciência da realidade da vida, sem consciência das dificuldades, da necessidade de ter que lutar, de que nem sempre a gente pode ter aquilo que a gente quer. E o resultado, gente, de tudo isso, a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Adolescentes, jovens e adultos que não sabem lidar com a vida, que não aceitam serem contrariados, não sabem lidar com problemas, não sabem lidar com contrariedades, não sabem lidar com sofrimentos, não sabem lidar com as perdas, não sabem se relacionar com as pessoas, acham que todo mundo tem que servi-los, acham que o mundo é um conto de fadas. E aí, quando eles têm que enfrentar e encarar a realidade da vida, a bigorna da realidade, como se diz, aí eles começam o quê? Querer se matar, querer se cortar, querer se automutilar, vão para as drogas, rebeldes sem causa, caem em depressão, eis o retrato de uma sociedade que cresce querendo somente ser servida. É uma sociedade que caminha para a autodestruição. Infelizmente, uma sociedade que caminha para a autodestruição. Sabe, há dois mil anos, nosso Senhor Jesus veio e nos ensinou que quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o mais feliz, quem quiser ser o melhor, seja aquele que serve. Parece que depois de dois mil anos, tem gente que ainda não aprendeu isso. Quer viver somente sendo servido. E o problema é que essa pessoa vai o quê? Vai se esvaziando, vai secando. vai perdendo o sentido da vida. Se você prestar atenção, hoje, até assim, as grandes organizações, empresas, grandes, bem-sucedidas, já perceberam essa sabedoria. O perfil do líder que elas buscam hoje para estarem à frente das suas atividades é o perfil do líder servidor. E como servidor, aquele líder começa a motivar os seus liderados a servirem também. O resultado é fantástico, é benéfico para todos, não somente no sentido financeiro, material, mas também existencial. Todos os anos, o Senhor vem nesta noite santa, nesta quinta-feira, tira o seu manto, coloca o avental e lava os nossos pés, o meu, o seu. E o Senhor te diz, você está entendendo o que eu estou fazendo? Você me chama de Mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor, o Mestre, te lavo os teus pés, também você, filho, filha, deve lavar os pés das outras pessoas. Dou-te o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz, nisto serás feliz, nisto terás encontrado sentido para a tua vida. Filhos e filhas, que o gesto de Jesus que lava os pés dos discípulos possa também te ensinar a amar, amar o próximo, mas não só com palavras, mas com atitudes, com gestos concretos, com solidariedade, com comprometimento com o reino de Deus. Comece aí pela sua casa, pela sua família, faça também aí algo, hoje um gesto de lavar os pés. Quem sabe aí reunir a família, num gesto de perdão, de amor, de reconciliação, lavarem vocês também os pés uns dos outros, para que também a sua família possa crescer no sentido do servir e do amar. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, estamos vivendo a Semana Santa e hoje iniciamos o Tríduo Pascal e queremos uma vez mais renovar em nosso coração e nossa vida e nossa alma a vossa bênção e hoje Jesus nos dá o gesto do lava-pés como grande lição de servir e de amar os nossos semelhantes. por isso hoje Senhor nós os pedimos tirai do nosso coração a soberba, o orgulho, o egoísmo, a indiferença e o desamor. Tirai Senhor do nosso coração tudo aquilo que nos impede de servir as pessoas ao nosso redor através de gestos concretos. Abençoai Senhor esta família que reza comigo, abençoai o seu dia, abençoai Senhor a sua vivência da Semana Santa, abençoai Senhor também aqueles que vão viajar, vão pegar a estrada, protegei-os em suas partidas e em suas chegadas, que eles possam ter a voz como companheiro de viagem a proteção e a intercessão da Virgem Maria dos Santos Anjos da Guarda e que onde quer que estejam celebrem também os santos mistérios da nossa salvação que desça sobre você que reza comigo. Esta bênção hoje especialmente te ajudando a crescer no serviço aos irmãos e irmãs a luz do gesto de lavar os pés uns dos outros. Abençoe-vos o Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço para você. Fique no colo da mãe. Eu fico por aqui. A noite a gente reza a bênção da noite. Amanhã estamos juntos para o nosso momento de oração e reflexão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.